Como que eu faço para saber o valor da mão de obra de instalação de piso único aqui na minha região? Talvez você queira saber quanto que é cobrado a mão de obra, o valor por metro quadrado, porque você está pensando em instalar na sua casa ou você está pensando em trabalhar como instalador. Muito bem, como que você vai saber para saber o valor aí na sua região? É simples, entra na internet, procura aí alguma loja que vende o piso vinílico e pede um orçamento. E aí eles vão falar para você quanto é a mão de obra. Geralmente eles vão te passar do piso, mas daí você pergunta, e a mão de obra? E aí eles vão te passar uma base ou contacta algum instalador e pergunta, você vai saber por que. É bom você ver aí na sua região, porque o valor da mão de obra varia de região para região, beleza?